Oi galera, eu sou Jeliel, esse aqui vai ser o tutorial do helicóptero O primeiro passo é continuar o seu giro do AU Amazonas Como é que é esse AU? Você vai fazer ele lento e a perna que sai é a primeira que chega Ela vai passar por cima do corpo para subir como se fosse no Amazonas O importante desse movimento é que a primeira perna que sai ela tem que passar na cruz do rosto Esse é o mais importante para poder fazer algum efeito do helicóptero Você vai ajudar o passo 1 com o passo 2 Você vai fazer o giro do passo 2 e subir com o exemplo do passo 1 Como se fosse no Amazonas Esse é o tutorial do helicóptero, se você gostou deixa o like, inscreva no canal e comenta aí embaixo Valeu!